O mundo do aquarismo é fascinante e relaxante, mas muitas pessoas que tem vontade de ter um aquário ficam em dúvida sobre quais as espécies de peixes ornamentais escolher. A variedade é grande e eu vou apresentar algumas possibilidades para você que é aquarista iniciante encontrar o seu peixe ideal. Mas antes, se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho de notificações e deixe o seu like. Cada um com seu atrativo, os peixes ornamentais são fáceis de criar e o hobby do aquarismo, além de divertido, é uma terapia. Conheça 10 espécies ideais para o aquarista iniciante. Kinguios. Também conhecidos como peixinhos dourados ou goldfish, além da cor dourada que lhe dá o nome, também pode ser encontrado nas cores branco e vermelho, amarelo, azul, esverdeado, castanho e bicolor. Pode viver de 6 a 20 anos e alcançar de 10 a 30 centímetros de comprimento. É necessário um aquário grande que deve ter no mínimo 200 litros. São muito pacíficos, mas também bastante porcalhões. Por isso, será necessário trocar 10% da água do aquário uma vez por semana. Tetras neon. Conhecidos por sua cor prata e natadeiras vermelhas, são pequenos peixes de cardumes encontrados em rios e córregos tropicais na América do Sul. São bem ativos, simples de cuidar, crescem até cerca de 3 centímetros e podem viver por até 10 anos. Eles têm hábitos coletivos, portanto, no aquário devem viver em grupo e quanto maior, melhor. Você irá adorar ver um grupo de tetras se movimentando através do aquário. Mato Grosso. Esse é um peixinho comum em diversos rios do Brasil. Suas cores variam em tons de vermelho e alaranjado com mancha negra na nadadeira. É pacífico e tranquilo, convivendo bem com outras espécies e alcança até 4 centímetros de comprimento. Por ser um peixe de cardume, deve ser criado em grupos de, no mínimo, 6 da mesma espécie. Mole ou molinésia. É um peixe pacífico, muito resistente, ideal para ter junto a outras espécies. Eles possuem uma variedade de cores, indo do prata ao negro. São também encontrados na cor branca com pintas negras. Originários do sul dos Estados Unidos ao norte do México, são encontrados em rios, lagos e estuários. Platis. São encontrados em muitas variedades e são pacíficos. A expectativa de vida de 4 anos em aquários. Deve-se criá-los em grupos, se possível utilizando a proporção de um macho para cada duas fêmeas. É uma espécie muito fértil. O fato curioso é que quanto mais velha a fêmea, maior o número de filhotes. Espada. Também conhecido como espadinha. É uma espécie pacífica. Pode viver até 3 anos e atingir 16 centímetros de comprimento. Apresenta várias cores e mistura de colorações. Uma curiosidade na espécie é o fenômeno da mudança de sexo que pode ocorrer com a fêmea. Isso pode acontecer se em uma população desses peixes houver uma queda brusca no índice de machos. Então, após alguns anos ou meses, os ovários param de funcionar, surgindo uma mudança na nadadeira anal da fêmea. Que é transformada em gonopódio, que é o órgão sexual do macho. E que tal um faxineiro para seu aquário? O limpa-vidro, também chamado cascudinho, é um peixe de fundo que tem a boca em forma de ventosa. Ele tem esse nome porque sua dieta primária consiste em raspar algas que ficam aderidas sobre a superfície do vidro, plantas ou qualquer outro adorno do aquário. A espécie originária é da América do Sul, bacia do rio Amazonas, e pode atingir até 5 centímetros de comprimento. Paulistinha. Originário da Ásia e também chamado de Zebradânio. Esse é um peixe da família dos ciprinídeos, muito comum no mundo dos aquários. Sua cor predominante é o verde-oliva com listras, longitudinais, brancas e atinge até 6 centímetros de comprimento. É muito resistente, de porte pequeno, pacífico e muito ativo. Gupe. Também chamado de barrigudinho ou lebiste. É um peixe pacífico, ideal para aquários comunitários, e suas cores geram contrastes incríveis para aquários plantados. Os gupes são originários da América Central e América do Sul. As fêmeas alcançam até 6 centímetros e meio, já os machos são menores e alcançam até 3 centímetros e meio. Entretanto, os machos são mais coloridos do que as fêmeas. São peixes muito ativos e cheios de vida, se movimentando a todo momento. Por isso, encantam as crianças. Por fim, todo o exotismo e beleza do acará-bandeira, espécie que possui o corpo achatado e triangular, lembrando uma bandeira. Sua coloração varia entre o marrom e o amarelado, com faixas verticais pretas. Até a próxima, pessoal! Beijos e lambejos! Tchau! 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 Tchau!